Vamos lá, estamos aí Com... Abaixo, velho Nossa, tava abaixo, mano Estamos aí de volta com o Watch Dogs, mano Vambora, velho Eu não sei porque que eu voltei daqui, cara Na última gameplay Nós já tinha... Acho que... Pegado esse cara aqui O Crispim, né Mas vamos ter que pegar novamente, velho Não deixar ele fugir, não? Ai, que isso, cara? Começou bem, velho Começou bem a play de hoje, velho Tá bom, mano Tá Seguinte Seguinte Se eu não me engano, isso daqui vai mexer com o sinal deles, velho Bora mexer com o sinal deles? Eu não quero... Eu não quero que ele... Que ele fuja no carro, velho. Eu quero que esse carro pra mim, mano Eu quero esse carro pra mim, mano Tô aqui, pô Respeita Aqui Eu quero esse carro pra mim, velho Caramba, velho Vou morrer, velho Passa Passa, velho Mas não vai ser o carro, senhor Queen Em risco enquanto estiver em Chicago Preparamos um presente para você no Infinity 92 Peça pelo Top Special É lá que está o seu convite para o leilão Bate na lateral do carro Já era, meu parceiro, já era Passamos, hein? Eu acho que o pessoal não vem atrás mais, não Onde ele está? Agora vocês têm ajuda de sobra Vamos aí, escapamos, hein? Já cansei de perseguir esse desgraçado Ele sumiu Já era, pô Parece que o Crispin estava a caminho de pegar alguma coisa chamada Pop Special Tá aí uma casa noturna chamada Infinity 92 Infinity 92 Nenhuma lista oficial Estou vendo alguns comentários em alguns tópicos aqui Ah, parece que é um clube de feitício para cavalheiros Clambestino, é claro Então Pop Special é uma mulher Isso condiz com o perfil que o Queen tinha do Crispin Duvido que a Pop teria sobrevivido a esse encontro Que tipo de leilão é esse? Eu acho que nós dois já sabemos a resposta Vou para a casa noturna agora O convite do Crispin está lá Ué, pelo que eu entendi É o que? Leilão de mulher, mano? Alguma coisa a ver com isso? Que cometem atos libidinosos É isso? Será, velho? Bom, deixa eu dar uma... Primeiro eu vou vir aqui nessa loja hacker Coisa rápida, sabe? Eu só vou ali comprar alguns equipamentos primeiro, velho Que vai me ser útil, velho Eu acho que eu atropelei uma pessoa ali, velho Eu acho, velho Os olhos não vêem, o coração não sente Eu Eu não sou dpd não, velho Mas, meu caro Deixa aquele likezinho, né, velho Deixa aquele like Se inscreve aí Estamos aí fazendo play aí de Cerca de 40 minutos a 1 hora Por vídeo, né? Por gameplay, velho Antes eu faria até mais longo que isso Tipo, se eu ficasse durante o dia ali jogando por Sei lá 3, 4 horas direto Eu gravaria tudo Mas agora não dá mais, velho Então é sempre vídeo de 1 hora aí, velho É até bom, velho Do lado é menos cansativo, velho Tô chegando, velho Pô, YouTube botou uma... Um limite agora, velho Porra Uma vez antes aí que eu envie um vídeo de 1 tera, velho E aqui é tudo no bruto, né, velho Pelas partidas longas mesmo, velho E toma, um vídeo de 1 tera pro YouTube, velho Agora não dá mais, velho O Gome disse que você ia voltar É... Granada de fragmentação, pode pegar, velho Pode pegar, aqui tem grana Tem que ser algo que precise O que que é isso aqui? Aquela parada que desliga a energia de tudo É isso aqui? Apagão Bacana, viu Esse é o mais forte Esse varredura CTOS é bacana também Basicamente é só isso, né, velho Então que eu vou usar agora isso, né? Mas eu vou deixar ali prontinho na agulha já Caso eu necessite, velho Precisei de, sei lá Fazer um apagão aqui Porque eu tô muito encurralado Já era, mano Prontinho apagão Invade Faz a play Já era Ai, caramba Corre de ferro esse negócio Ah, já era meu carro, velho Que mole, né, mano? Que isso? Tudo que vem sai apertando, velho Vou ver o carro fumaçando aí, velho Pior que esse carro é bonitão, velho Já deu, né? Pega esse outro aqui que Tá mais ajeitadinho Tá bom Aqui estou eu vestido de monstro para o baile dos monstros É só manter a cabeça e falar o menos possível Se o Crispim for tão fudido quanto dizem, eu vou chamar atenção É só achar o convite e dar o fora Uma espada que tem aqui? É mesmo? Vambora, velho Vem, senhor Crispim Um prato especial preparado só para o senhor Que isso, velho? Especialmente para mim? Senhor Crispim, por aqui, por favor Fechou, mano Vambora Eles não aguentaram Caraca Caraca, adequatão, velho Vamos olhar nessas câmeras aqui Que isso? Não, não, não Não tem nada do meu estilo não Tá meio feia, velho Não gosto de mulher feia não, velho Com licença, velho Que isso, velho Tá louco Tá louco Vocês tão falando de mim, velho? Não é possível, velho Não é possível, velho A gente não É Pode ver que a dublagem, né Tá uma beleza, velho Os caras falam em português, em inglês aqui Tudo misturado, velho Os manequins de cabeça para baixo ali, velho Mas As mulheres com os peitão aqui, velho Senhor Quinker, garantir que esteja confortável Em seu nome, oferecemos um presente especial Presentinho? Mandar meu presente aí, velho Aproveitar o quê, velho? Um pedaço de bolo, né, velho? Um pedaço de bolo, velho Vou aproveitar um pedaço de bolo Um lindo pedaço de bolo de chocolate, velho Então você é o meu presente, não é? Qual o seu nome? Pop? Sei sobre você O que faz com as garotas Que isso, cara? Que isso, cara? O cara é um psicopata sexual, velho Tudo bem Acabei Que isso, cara? Senhor Crispin, está tudo como gosta? Se me interromper de novo Será o próximo Eu não vou te machucar Vem comigo Eu posso te ajudar Não, não Eles vão me encontrar Disseram que você era um monstro Você não é o Crispin É? Meu nome é Pierce A mulher é careca, velho Para, mano, corre, mano Não consigo, velho Uma careca não, velho Uma careca não vai rolar, velho Todo mundo tem seus limites E o meu chegou nesse, velho Vambora daqui, velho Como se nada tivesse acontecido Mãozinha no bolso, andando Estilo Sabe? Fica quieto, velho Fala mais nada, não Se não Né? Então, hein? Que isso, velho Esperamos que volte Eu espero nunca mais voltar aqui, mano Preciso de um favor Tenho que tirar a porta Meu carro tá aqui Ligue para Infinity 92 Finja ser assistente do Crispin Diga eles que eu insisto que a Pop Seja entregue para mim no leilão Tá, tudo bem Ela vai estar lá Vou garantir Talvez o Crispin tivesse que ter morrido Mas pelo menos podemos salvar essa garota, não é? Não acho que tudo seja assim e tão simples Mas vamos tirar ela de lá Na frente, gordão Caraca, mano Que mole Meu carro tinha pegado fogo Tava só o bagaço Eu entrei lá dentro e voltou, velho Rui não é, né? Pra mim é bom, velho Porque esse carro aqui realmente é bonito, mano É um carro estiloso, cara Roxo Começa por aí, né, velho Parece um carro de cafetão, velho Crime detectado Ah, tá achando que eu sou o quê agora? Pra ficar Defendendo os outros, velho Negativo, velho Não vou defender ninguém, não Vambora, velho Chuvinha Ah Tá de sacanagem Ainda bateu ainda, velho Que que eu tenho a ver com isso, velho Aí, meu queridão E aí? Quem vai pagar o prejuízo de quem agora? Fala pra mim, velho Fala pra mim Quem vai pagar o prejuízo agora, velho Olha lá, olha lá, olha lá Vai acontecer mais acidente aí, ó Vocês dois ficam parados no meio da avenida aí, ó Pô, meu Deus Ah, isso aí é Vou embora daqui, velho Caraca, deu um Transtorno ali atrás, hein Montou um monte de carro, velho Que bacana, né, velho Tipo Tem acidente de carro, velho Evento aleatório, né Deu uma batida de carro ali Os caras saiu Começaram ali, discutir ali, reclamar Pô, isso pra época era uma coisa incrível, né Essa ponte aqui dá pra subir, velho Ô, 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 ô Volta Qual é, mano? Volta Volta Caraca, a Wanda voltou em cima de mim, velho Vou arrampar, vou arrampar, vou arrampar Aí, pô Respeita, velho Pô, a Wanda é o ré em cima de mim ali, velho É É Essa ponte levanta também? Levava né Uou, uou Ué, mano, vai cair, velho Acidente, velho Desce Não, não sei o tempo, velho O que houve? Bugou, velho? Desce aí, na moral, velho Quero passar O que houve, cara? A ponta bugou, mano Acho que vou voltar aqui Vou manter uma distância dela Eu acho que ela tá bugada Vamos dar uma resinha, vai Fechou Eu achei o carro que eu joguei, sabe? Não vou nem arriscar muito, velho Tipo, ficar Nem vou arriscar ali Ficar enrolando ali Porque Esse troço bugou, certeza, velho Eu vou dar uma acelerada aqui agora, velho Certeza que ela desbugou já, mano Ai, caramba Ai, caramba Parece o portão aqui, mano Ah, não quebra, né? Fala nada A polícia tá aqui A polícia tá aqui É só encontrar o Iraque Escanear a placa dele E fugir sem deixar rastros Parece até fácil Mas algo Muitas coisas não vão sair desse jeito Cartãozinho VIP aí, ó Com licença Tá muito baixo o áudio, tá? É do jogo, tá? Nenhum arranhão O senhor Quinn disse que quer ver a mercadoria Gosto de sair Eu vou descovar Eu pedi pra minha mercadoria ser entregue aqui Onde eu posso encontrar a Bob? O senhor Quinn recebeu seu pedido Relaxa Ela tá aqui Saiba das regras do senhor Quinn Pagaremos ser uma honra de uma vida Ou avistem dinheiro Trabalhando pessoas aí Não defalbe nada, velho Se a destino quiser experimentar uma garota Terá que pagar uma taxa As garotas prêmios estão fora Não queremos baixar o valor A polícia tá aqui, velho Caramba O que é isso? O que é isso? Migrante romeno Alina Pedal de 19 Provisão Profissão abduzida Quem que era o cara? Ah, eu não consegui filmar o nome dele, velho Eu não consegui, velho Só sei que é negão, velho Porra, você é negão Tomou uma pirocada forte, velho Tadinha, velho Que isso, cara? E aí, bebê? Não está traumatizada, não, velho Estou aqui para salvar vocês Gente Eu não quero ouvir mais a voz desse velho, não Não estou de mulher aqui, velho Espero que não tenha nenhum problema, né? Isso que é só um jogo, né, velho É do jeito que as coisas estão meio frescas hoje em dia, velho É perigoso tomar uma retenção mais 18 aqui, velho Primeira Desaparecida há dois anos Profissão Fugiu de casa Ah, ela fugiu de casa Desapareceu há dois anos Seu pai foi veterano militar honrado Sequestrada Fugiu de casa Sua namorada registrou queixa De pessoa desaparecida Nenhuma certidão de nascimento encontrada Sequestrada também Estudante de balé Sequestrada Nenhuma queixa de pessoal desaparecida Fugiu de casa O que é esse cara aqui, velho Parente preso no exterior Advogado financeiro Ainda para arraquecer essa pessoa ali, velho Elas são todas magrelas É o que está sendo mais procurado Que isso Mano, mano, mano Isso é aquele ilhão de pessoas, velho Ilhão de mulheres sequestradas, mano O que é que esse cara está falando Temos ótimos talentos aqui Hoje à noite Sempre tem, Queen Ah, sempre tem Queen nunca nos decepciona Que isso, velho Ela é bonita Deixa eu ver Olhando aqui, mano Mas não parecia que ela duraria muito Que isso O cara está falando que vem alguns policiais na frente É, tem policiais contratados, né Eu vou lá ver o Sr. Queen, velho Relaxa, mano As mulheres aqui serão todas salvas por mim, velho Farei questão de levá-las todas para casa Ae, acabei de falar com o Sr. Queen Um dos homens do Queen foi baleado Algo está errado Ele quer que a gente verifique a identidade de todo mundo que entrar Ixi Ainda bem que eu já entrei, né Caraca, mano Caraca, mano Nossa, esse vem é perigoso, mano Nossa, era ele na chamada de... De... Aquela gravação O negócio precisa continuar Por enquanto Descubra quem matou meus homens É tu Mais algum que aparelho Lanços abertos Estou aqui já O Sr. Crispy Feliz Iraque Com licença É claro Nosso convidado de honra, Gil Sr. Queen Infelizmente não posso ficar Gostou do show? Qual deles? O que está embaixo ou o de cima? Ah Meu sócio, Sr. Iraque Ele é um soldado leal Mas ele é jovem O que vê quando olha lá embaixo? Bom, eu vejo Alguém mostrando o seu poder Sr. Iraque Vê isso como um leilão E vê Uma recompensa A experiência me ensinou A não ser manipulado A nunca recuar Não perceba um sotaque, Sr. Crispy Abrimos o lance Temos um lance aberto Mais um lance recebido A vida me ensinou muita coisa para chegar onde estou Lanços abertos Aumentaram o lance A sorte não tem nada a ver com isso Última camada para este Última camada Vem disso Ele viu alguma coisa no telefone Ele viu alguma coisa no telefone, mano Eu escutei eles falarem do Crispy Eles sabem que tem algo de errado Você tem que sair daqui Pelo porão Vem Os fortes de descobertos Tá de sacanagem, eu tô andando com a mulher só, velho Eles falarem do Crispy Eles sabem que tem algo de errado Você tem que sair daqui Pelo porão Venha comigo Não, não vou deixar as minhas amigas Tá bom Vou enviar ajuda Um assalto a uma loja de carros ocorreu na madrugada e botou um monte de dólares Vários veículos de uso foram levados ao assalto O rei-lão já está pronto Vamos para o rei-lão O que dessa vez vai ser? Eu não ouvi esse véi falar não, mano Dá licença, né? Tá tudo indo pra merda bem nada Tá de sacanelso, rapaz Tá de sacanelso comigo, é? Cala a boca, cala a boca, cala a boca, velho Se afogar nessa água aí tu vai ver, velho Respeita, mano Porra Bande psicopata sexual aí, velho Cala a boca aí, cala a boca aí, velho A lenda aqui, ó Respeita, pô Respeita Tarado É melhor recarregar minhas armas Todo mundo está tentando me matar Estravei? Tô dando uma boa Finge que nada aconteceu Ué? Do nada, velho Que isso, velho? Pra saber que eu não sou eu, velho Ah, mano Esse aqui foi muito Sabe Do nada, mano Isso daqui, velho Tchau 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 Vou falar que eu tô preso aqui Tu vai me falar que eu tô preso Por que eu tô preso aqui, velho? Por que eu vou sair daqui? Ali Esse aqui vai dar B.O., velho Tem um cara aqui, velho Caraca, velho Esse cara lá em cima é chato, hein, mano Até o xarope, hein, cara Qual que é o dispositivo mesmo pra desligar tudo? Esse aqui, velho Vai servir, né? Que isso, velho Que isso, mano? Que isso, velho? Mano, embaçado, velho Que hora que é embaçadinho isso daqui, hein? Dá pra ver, velho Dá pra ver, velho Ei, viadinho Aí, aí Eles estão sem força Mano, eu tô preso aqui Beleza, velho Eu tô preso pra estourar o soro da sua cabeça Ai, ai, espera aí Eu vou lá verificar Ele tá vindo, velho Ele tá vindo, velho Eu tô preso aqui Tá, cara aí, pra você ver Beleza, velho Beleza A voz dele ficou até meio estranha Hora de matar o filho da puta Calma velho, calma Começa as tuas palavras Rapaz, teus palavreados aí Se liga, se liga A lenda Ali faz o que velho? O que é isso? Ah, de proximidade Não, né Se liga, se liga a lenda, ó A observa Dá uma olhada nessas câmeras aqui, deve ter coisa pra Vai explodir É, quase Vai explodir o telefone dele, é? E é isso É, vamos ter que Vou olhar por ali Atividade, a merda tá ficando feia Atividade, a merda tá ficando feia Boa, eu já Morreu, né? O filho da puta tem que morrer de uma vez no topo Eu quero que Eu quero que em cima aqui, velho Se tiver milho de ajudar, mete um rabo e venha um ativo Certo Por que você não aparece? Não vamos atirar É, eu consigo pegar esse filho da puta daqui Eu acho que ele não vai passar ali mais não, né? Não vamos conseguir sem ajuda aqui Só preciso de um tiro Agora mesmo Do nada abriu essa porta, velho Moral, na moral Grado E que que é isso, velho? E aí E aí Vou mostrar para esse filho da puta porque ele está se metendo. Polícia, por favor, diga sua emergência. ... 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 Qualquer um desses candidatos, se algum deles vacilar, vai acabar no meu prato. Um cara aqui velho Ah, eu tenho que fugir da área velho Por que eu tô aqui tentando matar geral velho? Nós não recusam a trocação né? Pra fugir vai Deixar um trabalhinho pra polícia ali velho Uma polícia vai ter chegado ali e vai Não bater mais ninguém em vivo né? Deixar eles ter uma trocação lá também mano Pra ser alguma coisa justa Tráfico de pessoas Cara Por nada Assim posso revelar o que eles fizeram E acabar com esse grupo Senhor Pierce O Jack sumiu por aí Estou muito preocupada Eu ia chamar a polícia mas eu queria te ligar primeiro Não, não, tudo bem Ele faz isso às vezes Ele tá estressado, ele gosta de andar de trem Não se preocupe, eu sei como encontrá-lo Me ligue assim que souber de alguma coisa Seria melhor nós chamarmos a polícia se você não conseguir encontrá-lo Vai ficar tudo bem É sério Estava preocupado que o Jack faria isso Não é uma criança de ficar parada Puxou o tio dele Saiu pra procurar a mãe Pra onde ele iria? Aí está ele Nossa, já achou ele, cara Ah, mano, eu não ia atrás não, velho Lá do outro lado da cidade, velho Olha isso, é muito longe, cara Tá louco, mano Caminhada que eu vou ter que dar aqui, mano Pare pedindo socorro agora Só não tem homens armados agora É um pirralho mesmo, né, velho Aguente firme, garoto Estou chegando Cara, mas que cidade bagunçada, mano Tá maluco, velho Essa cidade é uma zona, velho Não tem lei aqui não, cara Não tem lei aqui não, cara Aguenta aí Opções... É... Áudio Busca do jogo 50 Já era Opções... Não tá com rádio do game, velho? Não tá, né? Tá tirando o nome das músicas aqui Eu vi a legenda escrito ali embaixo sobre... Alguma coisa, doutor Mas eu não... Não escutei ninguém falar nada Bora, velho Essa chuvinha não para, né, mano Tá direto, cara Começou o vídeo com a chuva E provavelmente vai acabar com chuva também, mano Impressionante, cara Meu Deus, velho Esse carro não tá andando... Normal, velho Nenhum carro nesse game aqui anda normal, pra falar a verdade, velho O melhor aqui é a moto, velho O controle dela é bem melhor, mano Era de carro, velho Não é o forte, mano Esse game aqui os caras visaram muito a jogabilidade mais dinâmica ali, de hacker ali, sabe? Olha isso, velho O carro do nada, velho Dá um giradão pra um lado, velho Deixa eu pegar esse outro carro aqui Pode ser algum defeito ali por causa da batida Opa, opa, opa Puxa quieto, velho Vou pegar essa moto aqui que vai ser melhor pra mim A moto sim vai de boa, velho A moto sim, velho Agora carro, pelo amor de Deus, velho A moto não é não, velho A moto ainda é... né? A direção da moto é muito melhor que o carro ainda Cadê, pô? Quem tá mexendo com o meu sobrinho aí? Fala logo, velho Tebalha é tu, né? Só não dá aqui não pra ver, velho Que isso, mano Ai, ai Que porra o Jackson tá fazendo aqui? É aquela van do Racine Droga, ele acha que a mãe dele tá aqui Esse lugar é controlado por gangues Depois da bagunça do leilão Esses caras vão estar com segurança dobrada Não, eles não vão tentar contra uma criança, né, velho? Calma aí Marche todos os inimigos É mole, como é que esse moleque tá lá em cima, velho? É de brincadeira, né? E... Pô, licença, né O cara é rápido, hein? O cara é rápido na bala, hein, velho? Claramente seu tiro tá pegando em mim, velho, claramente Por que não pegaria, né? Corre aqui que não pega, velho Não é possível que eu seja o único que sobrou? É, tu é o último, velho Que golpe, mano Caraca, velho Parece que ele acertou mesmo, velho 5 segundos Tc, velho Pô, minha vantagem é aqui embaixo, velho A trocação mais próxima Caraca, é muita gente, velho Caraca, é muita gente, velho ие jane E já foi, hein? Eu acho, né? Ah, ele viu tudo Caraca, o moleque viu todo mundo sendo morto ali, velho Pelo estilo dele É, tu é assim, mano Tu é com certeza, velho Sem dúvida Tem tanta coisa que eu queria te explicar Lamento por tudo isso, Jax Sei que não é fácil Olha, Jax Quando eu for atrás Dos caras maus Preciso que esteja salvo É assim que eu me fortaleço Só como o Healer É, você é assim mesmo Exceto que é só um jogo Ah, então ele fala Achou que ele era mudinho, velho Sei lá, né Um trauma aí Se ele não aparecer logo Vou chamar a polícia Deixa eu preocupar com essa senhora aqui, velho Não dá pra entrar Não dá pra entrar, mano Tá na hora Porra, cara Valeu pelo que você fez por mim dos tijolos O Iraque nem conseguia acreditar Mas ele acreditou, não foi? É, é, acreditou Ele é muito orgulhoso Eu... Eu nem posso arriscar Deixar ele puto de novo, cara Entendeu? Tem um bar perto do Ross e Fremont Eu vou deixar uma coisa na lixeira do lado de fora É o carro Vá pegá-lo Se liga, cara Você assustou ele no leilão Agora ninguém pode ir nos andares de cima Sem a permissão dele Nem eu posso Seremos discretos Ah, cara Que merda Beba Meu carro melhor aqui, não? Crime detectado Se larga Tá achando que eu sou o Batman agora, velho? Pra todo crime ter que ficar indo ajudar, velho? Negativo Quem sabe no próximo game aí Eu posso ser o Batman, velho Mas no momento No momento não, mano Ai, minha moto Minha moto, velho Eu tropelei minha moto Espero que não tenha furado o pneu nem nada, velho Ah Isso é muito ruim É, né? Tinha que ser, né, velho? Bom Tá bom, velho Quase uma hora de play aí já Estamos com quase uma horinha de play aí Vamos aqui agora pra próxima Missão Mas não nesse vídeo, velho Isso vai ser coisa pra um próximo, velho Porque senão vai ficar muito longo aí, velho Então é isso aí, velho Tchau 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 Tchau